Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje essa bonequinha de crochê. Espero muito que vocês gostem. Não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar fibra de silicone, essa daqui, marcador para tecido. Aqui são dois botões que eu vou estar usando. Uma agulha de tapeçaria, tesoura. Eu vou usar lã, não vou usar nenhum novelo desse, vou usar um pouquinho só. Vou usar uma agulha de um milímetro e meio. Vou usar linha Anne, na cor branca e outra cor. Vou pegar um pedacinho de papelão pra fazer o pezinho. Eu cortei aqui um quadradinho, um retângulo. Eu cortei um retângulo com cinco centímetros de largura e sete e meio de comprimento. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou só arredondar esses cantinhos aqui, ó. Assim que eu fiz o molde do pezinho, ó. Só fiz isso daqui. Arredondei e fui acertando, ó. Porque vai ficando um pouquinho torto, então eu vou acertando até ficar daquela forma que eu mostrei pra vocês. Se achar que tá torto, é só ir cortando até ficar certinho. Ficou assim o meu. Vou usar também tule. Eu cortei um pedaço com... Com... Com trinta e seis centímetros de largura. E comprimento... Oitenta e quatro centímetros de comprimento. Eu vou usar também cola quente. Não mostrei aqui, mas eu vou usar. E vou começar fazendo pelo pezinho. Aqui ainda vou enfeitar pra ficar mais bonitinho. Vou começar pelo pezinho. Então, vou pegar a linha vermelha. Eu vou fazer... Treze correntinhas. Então, vou fazer aqui uma laçadinha, ó. Fazer uma laçadinha e vou fazer treze correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Essa daqui eu vou puxar aqui pra prender. Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Aqui, fiz treze, né? Vou segurar aqui. Vou fazer uma, duas correntinhas. E venho aqui na terceira e vou fazer um ponto alto, ó. Fiz um ponto alto. Vou vir no mesmo espaço e vou fazer outro ponto alto. Já tem três pontos altos. Quatro. Cinco pontos altos. E agora, eu vou vir aqui, ó. Cada pontinho, eu vou fazer um ponto alto. Cada pontinho das correntinhas aqui, ó. Cada pontinho das correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui um ponto alto. Um ponto alto pra cada pontinho de base aqui. Eu vou fazer pontos altos, ó. Até quando eu chegar aqui no último. Olha, eu cheguei aqui. Já tem um ponto alto aqui no último, ó. Vou fazer mais um ponto alto. Eu vou fazer um total de seis pontos altos aqui no mesmo espaço. Esse último aqui vai ter seis pontos altos. Já tem dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos altos. Aqui. Aqui também vai ter seis. Já tem cinco, vou fazer mais um. Aí, eu vou voltar fazendo um ponto alto aqui, ó. Pra cada pontinho, eu vou fazer um ponto alto. Vou tirar esse ponto aqui, deixa eu ver. Não, é aqui mesmo, ó. Essa linha, a gente já vai arrematando ela, ó. Então, vou fazer aqui, ó. Um ponto alto. Pra cada pontinho de base, um ponto alto. Até quando chegar lá no finalzinho, ó. Já vou arrematando a linha. Cheguei aqui, ó. Vou fazer mais um ponto alto aqui, pra completar também seis pontos altos. Então, fiz um ponto alto aqui. Vou vir aqui, ó. Uma, duas, três. Eu vou vir nessas correntinhas, nesses pontinhos daqui. Nesse pontinho daqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo. Pra fechar aqui. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou fazer um ponto alto. É como se tivesse dois no mesmo espaço. Vou no próximo. Vou no próximo aqui. Vou fazer também, dois pontos altos no mesmo espaço, ó. Dois pontos altos. Vou vir aqui. E vou fazer dois pontos altos também aqui, ó. Vocês estão percebendo que é aqui nesse espacinho onde tem os seis. Nossa Senhora. Uma hora a imagem é desfocada. Olha, onde tem aqui esses pontinhos, que tem seis pontos altos aqui, né? Então, só até aqui eu vou fazer dois, ó. Daqui pra cá, eu vou fazer um ponto alto normal. Então, eu venho fazendo um ponto alto normal aqui. Um ponto alto. Um ponto alto pra cá, lá, pontinho, ó. Ficando assim. Pronto. Cheguei aqui, onde tem os seis pontos altos, que é os pontos aqui de aumento, né? Eu vou continuar aqui, ó. Dois pontos altos de cada espaço. Pra cada espacinho aqui, dois pontos altos. Dois pontos altos pra cada espaço. Tô só repetindo o que eu fiz lá no outro lado. Na outra pontinha ali. Olha, continuando, dois pontos altos. Ó, cheguei aqui no último. Agora, eu vou fazer um ponto alto pra cada pontinho de base. Chegando aqui nos pontinhos de aumento, eu vou continuar também aumentando, ó. Dois pontos altos. Cada espacinho. Dois pontos altos também aqui. Vou vir aqui, ó. Uma, duas, três. Eu venho nessa daqui e faço um ponto baixíssimo pra fechar aqui. Já tá formando o sapatinho. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. E agora, eu vou fazer pontos altos aqui normal, ó. Não vou fazer aumento mais aqui, não. Isso é só pontinhos altos mesmo. Um ponto alto. E eu vou fazer meus pontos altos até quando eu chegar. Vou fazer a marcação aqui e eu vou voltar com vocês aonde eu vou fazer diminuições. Que é pra formar o sapatinho. Pronto. Eu vim fazendo os pontos altos normal, como eu mostrei pra vocês. Agora, eu vou dobrar o sapatinho aqui no meio, ó. Ó, vou dobrar ele aqui. E vou vir nesse lado aqui, ó. Ó, na mesma direção dessa daqui, ó. Vou pegar uma linha e vou colocar ela aqui pra marcar. Meu espacinho aqui que é pra mim fazer as diminuições aqui. Ó, é só contar aqui quantos pontinhos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze pontinhos. Então, aqui eu vou fazer, vou fazer quatorze pontinhos. Aí, eu vou diminuir agora. Como que eu vou fazer isso aqui, ó? Vou fazer assim, ó. Faço um ponto alto aqui. Deixo ele assim, ó, com dois pontinhos. Dá uma volta na agulha, viu? No próximo ponto, faço mais um ponto alto. Ó, agora que eu tiro ele todo de uma vez. Novamente, ó. Vou fazer assim até chegar nessa marcação. Um ponto alto, eu não tiro todo. No próximo ponto, mais um ponto alto. Não tiro todo. Agora que eu vou puxar todo de uma só vez. Ó, venho aqui. Um ponto alto, deixo ele assim. No próximo, meu Deus. Mais um ponto alto. Aí, eu tiro tudo de uma vez. Muito barulho. Paciência, né? Vou no próximo ponto. Faço um ponto alto. Não tiro todo. Vou no próximo ponto. Faço um ponto alto. Não tiro todo. Aí, agora eu vou tirar todos os pontinhos de uma só vez. Aí, eu vou só repetir até eu chegar aqui. Pronto. Cheguei aqui, ó. Onde eu marquei. Fiz meu último pontinho de diminuição aqui. Aí, eu vou continuar fazendo pontos altos até chegar lá aqui onde eu comecei. Então, vamos aqui só fazendo pontinhos altos. Ponto alto. Pronto. Cheguei aqui, vou fazer uma, duas, três. Eu tenho nessas pontinhas daqui. Faço um ponto baixíssimo pra fechar aqui meu espaço. Novamente, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. E vou fazer pontos altos até quando chegar lá onde eu comecei a fazer as diminuições. Então, eu vou fazer os meus pontos altos aqui. E vou voltar com vocês quando eu estiver lá. Pra me fazer novamente as diminuições. Pronto. Cheguei aqui novamente nas diminuições. Um pontinho antes aqui, tá vendo? Um pontinho antes. Eu vou começar aqui. Um pontinho antes. Então, eu vou desmanchar esse aqui. As diminuições tá aqui, ó. Meu pontinho de diminuição é esse. Então, eu vou vir aqui, ó. Faço um ponto antes. Faço um ponto alto, não tiro todo. Vou no próximo ponto. Faço mais um ponto alto. Também não tiro. Tiro os três de uma vez. Próximo ponto. Não tiro todo. Vou no próximo. Não tiro todo. Tiro tudo de uma vez. Vou no próximo ponto. Pontinho alto. Vou no próximo. Outro pontinho. Vou no próximo ponto, ó. Ponto alto. Não tiro todo. Vou no próximo. Não tiro todo. E tiro os três pontinhos de uma só vez. Mais uma vez. Ó. Não tiro. E no último aqui. Faço. E agora, eu vou só fazer pontos altos pra cada pontinho de base. Ó como que já está. Pronto. Cheguei aqui. Vou fazer aqui na mesma coisa. Uma, duas, três. Venho nessas pontinhos daqui, ó. Faço um ponto baixíssimo. E agora, essa última carreirinha que eu vou fazer aqui, ó. Que vai ser a última carreirinha. Eu vou repetir tudo que eu fiz nessa, ó. Então, eu vou fazer a última repetindo que eu fiz nessa daqui. Finalizei aqui. Vou fazer uma correntinha, ó. Vou cortar a minha linha aqui. Agora, eu vou pegar a linha branca pra começar a subir, pra fazer a perninha aqui. Olha, eu coloquei o papelão aqui. O moldezinho de papelão aqui dentro. Tô achando que ele tá um pouquinho largo. Eu vou tirar e eu vou cortar um pouquinho. Tô achando muito, muito largo. Vocês podem fazer isso com o de vocês. Se vocês acharem que tá também, pode fazer a mesma coisa. Só vir aqui, colocar aqui dentro e ir ajeitando ele, ó. Ó, vai ajeitando todinho aqui o pezinho. Agora, eu vou pegar a linha branca e vou subir a perninha. Pronto. Aqui na parte dois do vídeo, que eu vou dividir esse vídeo pra não ficar muito grande. Então, assim, aqui na parte dois do vídeo, vou fazer subir aqui a perninha. Eu já peguei a linha branca, fiz uma laçadinha. E vou vir e vou começar aqui em qualquer lugar. Pode ser aqui, ó. Depois da linha aqui. Ó, eu venho com a minha linha branca. Faço uma correntinha e puxo aqui pra prender essa linha, ó. Vou fazer três correntinhas. Três. Pego essas duas linhas e eu vou arrematar elas. A branca e a vermelha, eu já venho arrematando, ó. Fazendo os pontos altos aqui. Ó. Ponto. Deixa eu desmanchar esse ponto aqui. Ó. Ponto alto. Agora, é só fazendo ponto alto sobre ponto alto. Não vou fazer mais nada aqui de diferente, não. Só ponto alto sobre ponto alto. Olha, eu vim fazendo os pontos altos e aqui na frente eu vou repetir, ó. Não vou fazer nada diferente, só ponto alto também, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Venho no próximo, faço um ponto alto. Venho no próximo. Ponto alto. No próximo. E assim, eu vou fazer até terminar a perninha, só repetindo esses pontinhos que vocês estão vendo. Todo com ponto alto, na verdade. Pronto. Cheguei aqui. Vou vir nesse pontinho daquele. E aí, ficou um acabamento mais fechadinho aqui, ó. E aí, eu vou repetir, ó. Uma, duas, três correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. E é só subir aqui agora até terminar a perninha. Deixa eu mostrar pra vocês que já tô com as linhas todas prontinhas. Aqui é só ir, né, vai enchendo com a fibra de silicone. Vai fazendo um pouquinho da perninha, vai colocando a fibra de silicone, faz um pouquinho e coloca a fibra. Aí, a minha já tá aqui pronta, ó. Quando chegar aqui no final, deixa um pedaço de linha grande, porque vamos fazer isso aqui. Chegando no final, passei a linha na agulha e aqui eu vou alinhavar pra fechar essa perninha aqui, ó. Então, eu vou alinhavar. Vou alinhavar e todinho, ó, dou toda a volta. Eu vou fazer isso com as duas perninhas e vou fazer a mesma coisa com os braços também. Então. Aqui eu vou arrematar. Faço a agulha aqui por dentro pra prender bem aqui. Agora é só cortar aqui minha linha. Pronto. Então, as duas perninhas estão aqui prontinhas. Vou deixar aqui no cantinho. Vamos agora fazer o braço. O bracinho é assim, ó. Então, eu vou pegar a linha vermelha. Vou fazer um pontinho mágico. Um pontinho mágico aqui. Ó, vou fazer três correntinhas aqui no início. Três correntinhas. Um ponto alto. Viro aqui um ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto. Eu vou fazer aqui dentro desse círculo um total de 14 pontos altos. Então, já tem três pontos altos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito pontos altos. Vou fazer 14. Fiz 14 pontos altos aqui. Eu vou puxar essa linha pra fechar esse círculo. Vou vir aqui, ó. Nesses pontinhos daqui. E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou puxar mais um pouquinho essa linha. Ó. Pra fechar aqui. Ficar bem fechadinho. E agora, vou fazer, ó. Uma. Duas. Três correntinhas. E vou fazer dois pontos altos pra cada pontinho de base. Então, vai ser dois pontinhos altos no mesmo espacinho, ó. Um ponto alto no mesmo espaço. Um ponto alto no mesmo espaço, um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto no mesmo espaço. Outro ponto alto. Tá ficando assim, ó. Dois pontos altos pra cada ponto de base. Vou no próximo ponto. Faço um ponto alto. E mais um ponto alto. E... Dá toda a volta só repetindo. Pra arrematar esse fio. Todos os fios que vocês forem arrematar aí, ó. Só chegar perto de qualquer pontinho. Puxa aqui essa linha pra cá. E... Faço uma correntinha e puxo aqui. Puxo pra fazer o nozinho. Faço mais um. Faço. Uma correntinha. E puxo também. Aí, eu só corto, ó. E aqui, eu vou dar toda a volta fazendo dois pontos altos pra cada ponto de base. Dei toda a volta. Vou vir aqui, ó. Uma, duas, três. Eu venho nesse daqui do lado. Os pontinhos do lado. Faço um ponto baixíssimo. E aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. E vou fazer um ponto alto pra cada ponto de base. Só isso aqui agora, ó. Um ponto alto pra cada pontinho. Então, eu vou fazer aqui a volta e eu volto com vocês. E aí, eu vou fazer aqui a volta e 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 eu vou fazer aqui a volta.